Olha só, tem recado importante agora pra você aí de casa. Jovens que completam 18 anos este ano, tem até o dia 30 de junho, pra fazer o alistamento militar obrigatório, o Rodolfo Pardini volta pra trazer as informações pra gente. Como que as inscrições aí devem ser feitas, Pardini? Oi, casa. Bom dia novamente. Pois é, o pessoal que tá na época de fazer o alistamento, ele tem duas opções. Ou procurar diretamente a junta de serviço militar da cidade ali, ou entrar pela internet, no endereço eletrônico, que é o eb.mil.br. Então ele vai cadastrar lá os dados, colocar o RG, o que é pedido, e aí provavelmente ele se cadastra e depois ele vai ser convocado pela junta de serviço militar a se apresentar. Porque daí existem algumas etapas nesse processo, como, por exemplo, testes físicos, exames médicos também, e depois ele vai passar por uma entrevista. Vale reforçar que todo jovem que completou, ou que irá completar 18 anos em 2022, é obrigado a se alistar. O alistamento, ele termina no dia 30 de junho. Quem perder esse prazo, quem não cumprir com essa obrigação militar, ele pode sofrer algumas sanções. Não consegue, por exemplo, tirar a carteira de trabalho, nem o passaporte, não pode prestar concurso e nem assumir nenhum cargo público. Por um acaso, quem perder o prazo que vence agora no dia 30 de junho, depois ele vai ter que ir presencialmente em alguma junta de serviço militar para tentar resolver a situação. Mas é bom não perder o prazo e fazer até o dia 30 de junho, Casa Grande. Exatamente isso. Obrigado, viu, Pardini, pela prestação de serviço.